Eu e essa minha mania de dar uns beijão de língua e achar que já achei o amor da vida Eu na minha vida passada devo ter feito alguém passar umas raiva e dizem que Deus castiga Porque tá ouço acreditar em papo furado Ninguém conseguiu desemocionar o emocionado Eu tô do mesmo jeito que eu fui achado Pra se me prender, tô em ti pra namorar Esperando a próxima que vai me enganar O que eu posso fazer se aqui dentro bate o coração que é movido a sofrimento Pra se me prender, tô em ti pra namorar Esperando a próxima que vai me enganar O que eu posso fazer se aqui dentro bate o coração que é movido a sofrimento Por que tá ouço acreditar em papo furado Ninguém conseguiu desemocionar o emocionado Eu tô do mesmo jeito que eu fui achado Pra se me prender, tô em ti pra namorar Esperando a próxima que vai me enganar O que eu posso fazer se aqui dentro bate o coração que é movido a sofrimento Pra se me prender, tô em ti pra namorar Esperando a próxima que vai me enganar O que eu posso fazer se aqui dentro bate o coração que é movido a sofrimento O que eu posso fazer se aqui dentro bate o coração que é movido a sofrimento Quem gostou faz barulho, aê! Obrigado, gente!